Conheça a minha cidade e os melhores da hospedagem. Nós estamos em Urubici, Santa Catarina, na pousada Il Refúgio. Você está vendo aí uma imagem belíssima. É um dos cartões postais aqui de Urubici. É a cascata Véu de Noiva, um belo local. Então, muito tranquilo para fazer uma visitação com toda a família. E eu estou aqui na pousada Il Refúgio para conversar com a Valdeci. Ela ao lado do Jaime aqui, é quem cuida desse local. Eu quero deixar já um abraço aqui para o Odilon, que é o proprietário, e a mana dele, a Cristine. Valdeci, seja bem-vindo ao programa Conheça a Minha Cidade. Tudo bem? Olá, Jorge. Tudo bem? Tudo ótimo. Fala para a gente o que o pessoal encontra quando chega aqui na pousada Il Refúgio. Então, a primeira impressão, quando eles descem do carro, é o jardim. Que eles amam esse jardim nosso aqui. E as cabanas? Tem os seus diferenciais? Tem. Cada cabana é diferente da outra. Mas tudo com a vista belíssima para as montanhas. Aqui o pessoal vem para visitar também essa maravilha. Como a cascata que eu falei há pouco, né? Isso mesmo. Eles adoram esse nosso lugar aqui. E o café da manhã? Porque eu sei que o café da manhã aqui é muito especial. É feito com muito amor e carinho, tudo fresquinho, feito na hora. Então, eles elogiam bastante o café. Quantas cabanas temos aqui? São três cabanas. O pessoal pode vir, faz o seu agendamento? Faz agendamento com a Cristine e eu cuido aqui da recepção e acomodar os hóspedes. O importante é acolher bem as pessoas que vêm visitar o Rio de Janeiro. Isso mesmo. É isso que a gente faz, com todo carinho. É um trabalho maravilhoso realizado aqui. O café é de primeira qualidade. As cabanas com conforto, aconchegantes. O pessoal que vai passar o inverno agora já sabe, né? O ideal é vir para cá. Já, já sabe, já sabe com onde vir. E geralmente eles voltam quando vêm aqui pela primeira vez. Nunca fica a primeira vez, sempre tem mais. E aqui em meio à natureza? Em meio à natureza. Está feliz por estar em Urubici? Eu estou, eu sou nativa daqui, né? Então, é a minha terra, não tem como não gostar. Valdeci, junto com o Jaime, aqui com a sua equipe, na pousada e o refúgio. Urubici, Santa Catarina. Esperando por você.